Ok, galera. Ok, então vamos começar. Nós vamos falar sobre animais. Sim. Eu não entendi o que era para fazer. Para falar de algum animal que você quisesse falar. Eu escrevi no caderno. Então, eu não sabia o que eu ia falar. Uma colinha no computador. Se eu fosse uma pessoa, seria mais fácil. Porque, tipo, a idade, ela é o quê? Sua amiga, sua prima, sabe? É mais fácil. Mas com animal, eu não sei o que falar sobre animal. Ó, quer ver. Eu vou falar do meu animal só para você entender. Então, ó. I chose pig. Ok? That's my animal, pig. So, pig is a mammal animal. Mammal, mamífero. It's a mammal. It has four legs. Four legs. And each leg, he has four toes. Not like us. We have five and the pigs have four. Only four toes. It's... This animal is a herbivor. Because he doesn't eat meat. He only eats vegetables. It can live between 15 and 20 years. So, between 15 and 20 years, a pig can live. And it can weight, o peso, can be between 100 kilograms to 500 kilograms. A pig can, the weight of a pig. I chose pig. I chose pig because I think it's cute. I would like to have a pig in my house. But I can't now. But I want. That's it. See V. V. Okay? Yes. Good. Okay. Nice. So, Mary Elidson. Hello, Mary Elidson. Which animal did you choose, Mary Elidson? Eu não precisei, mas eu vou escolher um aleatório. Lion. Lion. Okay. So, tell me about lion. Lion. Lion is a carnivorous. And the curious is that he is. The female? Não sei como é que fala fêmea em inglês. Female. Female. Yes. É tipo, ela é responsável. Não sei como é que fala responsável. Ela é responsável pela... O caçar e criar os filhotes. Okay. So, the female hunts. Caçar. Hunts. So, the female hunts. And take care of the babies. Babies. Okay. Nice. And... Where do the lion live? Mostly. Where do they live? You know, Mary Elidson? And why did you choose a lion, Mary Elidson? Why did you choose a lion? Why did you choose a lion? Well, I chose this animal because it's very interesting. And it's very interesting. And it's also your sign. And it's also your sign. My sign. Yes. Okay. Thank you, Mary Elidson. Eitor. Hello. 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 How are you? Are you okay? Yes. Nice. Heitor. So, tell me about your animal. I don't know how much it is. I don't know how much it is. I don't know how much it is. Yes. Okay. So, tell me about a chicken. Pro? Yes. 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 I'm here. I don't understand. So, tell me about the chicken. You're going to talk about a chicken. Ah! Big … Big .. … … … … … … sim tem um nome? não tem nome mas não tem nome mas cuida só cuida, são vários ah ok, você tem um monte então, o chiquinho produz os ovos para você? para sua família? você só come os ovos ou você vende os ovos para outras pessoas? eat eat, only eat você não vende não o carro do ovo não é você que passa na rua com o carro do ovo ok, Heitor, muito bom ok, Heitor, obrigado Sofia Soares Hello, good morning Hello Sofia Sofia tell me about your animal did you choose a animal? yes ok, so tell me about your animal it's a dog ok I have I have two dogs you have two dogs e como assim? que dia que eu falo? ah, não sei a ideia era vocês pesquisarem sobre um animal falarem sobre um animal essa era a ideia mas você vai falar sobre os seus dois dogs certo? yes tá, então você pode falar their names how old are they why do you like them um 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 e da Lola and Bella Lola and Bella isso ok, yes um ela she is a e uma não uma é big and e e e small ok ok one is big the other one is small yes ok how old is Lola? is uh eighteen years old eighteen or eight? eight eight ok and Bella how old is Bella? three eight three years old three years old ok um do you have a favorite one? do you prefer Lola or Bella? Bella ok poor Lola and and let me see what else can I ask you why do you like Bella more than Lola? um yes Lola is uh angry mm-hmm and uh and uh ok 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 she doesn't like you very much but Lola is the big one or the small one? small always the small dog is angry why? ok nice Sofia thank you very much Rafa Rodrigues hi teacher hello Rafa tell me about your animal um dolphins 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 ok so tell me about dolphins 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 are carnivores they eat fish uh-huh uh they are adapted to live in the aqua environment uh-huh they como fala PED? no they 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 high to no é to aí quando eu falo até to to só que é to de número e to de teo to 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 for meters and weight one hundred to one hundred forty quilomers quilomers that's correct that's correct uh do you have something else to say? that's all? uh they are so cute yes they are that's why you chose dolphins do you think they are cute? yes so uh i i don't see ah no i didn't see anything no anybody any 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 dolphin? yeah okay you never saw a dolphin you never touched it? okay so it's like your dream? do you want to see a dolphin someday? uh yes but i i i'm afraid i'm afraid but 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 it's like okay okay very nice once rafa i saw dolphins uh swimming in the ocean uma vez a week swimming in the ocean was like two dolphins they were swimming and everybody was like ah so cute everybody on the beach was like cute sim teacher eu já vi é bo acho que era boto que tava passando bem de longe mas assim eu não consegui ver todo mundo conseguia menos eu ai eu fiquei tipo assim ai será que não é o problema comigo? ai mas eu queria ver de perto assim aham i know i know nice thank you rafa thank you bruno bruno and his amazing cars bruno so tell me about your animal uh a shark shark okay so tell me about the shark uh he's a fish mhm and live in oceans okay and live in the oceans he's a carnivore mhm mhm and his heavy weight is 550 and 1000 kilogram wow it's a lot uh do you like sharks bruno? yes yes okay do you want to see one? like close touch? no 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 thank you okay no thank you um why did you choose a shark? um i like uh carnivore animals ah you like carnivore animals very nice carnivore and aquatic animals or all the carnivores animals? um carnivores of the carnivores are the carnivores lions lions sharks yes okay like these dangerous animals? yes yes okay nice thank you bruno very good a shark yes shark um singer baby shark ah yes baby shark i've known this song no 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 de sexta-feira né eu dou aula pro infantil eu passo o fim de semana cantando todas as musiquinhas e baby shark é uma delas porque ela é muito legal pra ensinar membros da família né baby daddy mommy grandma grandfather grandmother então é bem legal pra eles aprenderem mas assim ninguém aguenta mais eu coloco os pais já ficam assim eu já fico assim só as crianças que ficam e a gente assim por que Deus mas é isso Vi mas é só de sexta Vi por favor ainda estamos na terça mas não me faça ficar com essa música na cabeça até o fim de semana vamos lá então Renato hello Renato hello Renato what is that? não é mentira é um pinguim ok então o que você vai falar sobre? não sei TG não sei? não sei? não sei? não sei? não sei? então eu escrevi que os pinguins são do grupo das aves aquáticas e em inglês e em inglês e em inglês e em inglês são dos pênis não sei? não sei? é um pinguins É o pinguim que acontece isso? Quando eles se apaixonam, eles passam o resto da vida com o outro pinguim? Acho que é com os lobos. Com os lobos? Eu acho que pinguim também, não tem isso? Eu acho que é com o pinguim também. Pinguim também. Eu acho que tem isso. Quando eles se apaixonam, eles ficam o resto da vidinha deles, ó. O ganso também. Ganso também, Rafa? Sim, eu aprendi numa série. Muito bem, muito bem. Eu também aprendi num vídeo do YouTube sobre esse negócio lá que a fêmea era o que cuidava da... Ela que caçava e que cuidava dos filhos. Já o macho, ele usava força bruta. Como ele é mais bruto, assim, forte, então ele só que dá pra finalizar o golpe. E também depende das fêmeas. Tá. Você tá falando de pinguim? Meri, Lidson? Não, tô falando do leão. Tô falando do leão. Ah, tá. Do leão. Entendi. Tá bom. É que eu me perdi um pouco. Mas tá. Ok, Renato. Então, você falou sobre penguins. Por que você escolheu o pinguim? Por que você escolheu o pinguim? Por causa que eu gosto muito dos pinguim e que, tipo, eu gosto do jeito que eles vivem, assim. Aham. You like the penguins. Yes. Uhum. Ficou tudo assim, ó. Sim. Só a mãozinha pra baixo, né? A mãozinha mais pra baixo, assim, a mãozinha do corpo. Assim, ó. Exatamente. Cute. Thank you, Renato. Lucas, age. Hello, Lucas. Hello. Lucas, tell me about your animal. Frog. Frog. Ok. So, tell me about frogs. Frog is an amphibian. Uhum. Are small. There is some are possums. Ok. So, where do they live, Lucas? They live in humidity places. Ok. Yes, in humidity places. And why did you choose a frog? Hmm? Why did you choose a frog? Why? I don't know. Why do you choose a frog? Um. It's small. Because it's small. You like small animals? Yes. Yes? You don't think it's like disgusting? Like... Yes. Yes, it is, right? But do you like frogs? But are you afraid of frogs? Tem medo? No. 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 So small. Ok. My grandmother, minha avó, who passed away, a que já faleceu, she was like, she couldn't see a frog in front of her. Ela não podia ver um sapo na frente dela. Se tivesse um sapo, tipo assim, a um metro de distância, dois metros de distância, e ela visse, ela não passava por aquele lugar até alguém tirar o frog. Obviamente não seria ela, né? Que ia tirar o frog. Ela chorava, ela tinha pavor de frog. Pavor. Não podia ver um frog na frente dela. Ela tinha pavor. Eu também não sou muito fã. Não sou fã de nenhum desses bichinhos esquisitos assim. Não gosto muito, não. Ok. Thank you, Lucas. Vitória. Ai, então, teacher, eu vou falar do Tigre. De quem? Eu tô escrevendo. Ai, do Tigre. Eu tô escrevendo, e daí eu vi que tem uma página aqui pra falar sobre ele, mas eu também vou falar dos dois. Tá. Então, vai lá. A tiger is a big cat. It lives in parts of India and Southeast Asia. It is a carnivore. It's a wild animal. Tiger is a male. And why did you choose a tiger, Vitória? Because I want a tiger. You want a tiger? Yeah. What about a small cat? No? No. 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 You want a tiger. Yes. I don't like a cat. I don't like cat. No. No. You know, it's like a cat's cousin, right? No. I want a tiger and a snake. Okay. Okay. Vitória remembers me to never go to your house. Tiger and a snake. Yes. Nice. Okay. And what does your mom say about that? Does she agree about it with a snake? You are crazy. Yes. I agree with her. You are crazy. Okay. Very nice, Vitória. But I'm not going to your house. Thank you very much. Thank you. Ju? Tudo está acontecendo aqui fora. Tudo. O mundo está aqui, aparentemente. Estava um trator perto de casa aqui. Estão construindo alguma coisa que eu não sei nem o que é. Porque não tem mais lugar para construir. E estão construindo, né? Sem perdão, gente. Parece que estava dentro de casa, na minha porta, que deu uma batida. Vou voar. Nossa, com essa quarentena. Ô, Tite, está acontecendo tanta coisa aqui, né, Tite? Sim. Tipo, está muita Covid. Covid-19. Mas aquela nuvem de gafanhete que surgiu. Está acontecendo tudo. Só faltava até um apocalipse zumbi. Deus que me livre. Se tiver um apocalipse zumbi... Eu sou a primeira que vira um zumbi. Eu sou hora que o pessoal vai correr. Ao contrário, eu sou tão desastrada que é capaz de eu correr na direção de um zumbi. Ah, não, ah, não. Todo mundo pra lá, eu não. Vou aqui, desse lado. Quero ver o que tem aqui desse lado. Ju, so tell me about your animal. Eu? Yes, you. Uh, I choose grey wolf. Uh-huh. Grey wolf is a species of canine mammal of the genus tux. It's an ice age survival ordinary from the Upper Place Tune about 3,100 years ago. It's the lord that remain white member of the canine diet tux. Eu posso ler o resto? Yes. Eu não preciso. Tá bom. Uh, length 2 meters, height 66 to 81 centimeters, life expectancy rate 8 years, speed 50 to 60 kilometers, gestation period is 62 to 75. 75, weight family is 72 to 63 to 60, no, 50 to 60, no, 50, 50 kilograms, e mede 30 to 80 kilograms. Ok, ok, nice. So, why did you choose this animal? Eu sempre amei lobos, assim, sabe? Ok, like. Uh-huh. Do you know, Ju? I don't know if you know, but there are some people, eu poderia dizer mais do que people. São grupos, né? De pessoas que acreditam que a mulher vem do lobo. Então, você vai falar disso, Ju? Na verdade, não, mas isso é bem interessante. Sim. Seria real. Eu tenho um livro que chama Mulheres que Correm com Lobos. e conta histórias de lugares, assim, óbvio que não é qualquer lugar, né? São lugares que eles chamam de lugares especiais, tudo, que tem uma energia diferente, mas que fala exatamente sobre isso. E aí, isso fala muito sobre como, não sei, as meninas aqui, mas pelo menos minhas amigas e eu, assim, a gente tem uma ligação e a gente gosta muito da lua, principalmente quando a lua está cheia. E isso, se vocês percebam, as meninas aí, como vocês se sentem quando a lua está cheia, quando tem mudança de lua, que vocês vão perceber que, se vocês começarem a notar, vocês vão perceber que vocês mudam um pouco o humor, dependendo de como está a lua, você se sente de um jeito ou você se sente do outro. Isso tem muito a ver com essa questão dos lobos, né? Porque os lobos também são ligados à lua. Ah, enfim, estou falando coisa que não tem nada a ver. Mas, enfim, se você gosta, Ju, de lobo, você vai gostar de ler sobre isso, é bem legal, tá? O livro chama Mulheres que Correm com Lobos. Tá bom? Great. Legal. Parece ser legal, minha prima, ela fala que ela conversa com a lua. Nunca vi, ela sempre, às vezes eu estou conversando com ela, aí ela olha a lua e para, fica, vitória! Mas, aí ela sempre repara, começa a reparar também. Faça isso. Uma coisa que eu gosto de fazer é... Eita, meu Deus. Uma amiga minha que, na verdade, me deu essa dica e aí eu passei a fazer, parece meio louco, né? Mas é... Surte um efeito bom. Se você não está se sentindo bem e a lua estiver aparecendo, sorri para a lua. Que parece que você se sente melhor, assim. Não sei. Talvez seja coisa da cabeça, né? Mas funciona para mim. Então, é isso. Eu sorrio para a lua. É isso. A prima conversa e eu sorrio. Muito bem. Clara. Olá, Clara. Olá, Clara. Conte-me sobre o seu animal, Clara. Eu escolhi a zebra. Ok, zebra. Então, conte-me sobre a zebra. A zebra é uma animal que pertenece à família de rosa. Ok. Zebra é popular para você, black and white streets, or you white or black streets? Uhum. Why did you choose a zebra, Clara? Because it's very beautiful and interesting animal. Uhum. Yes. Have you ever seen a zebra? Já viu uma zebra? Não, só na TV. Só na TV. Ok. Acho que no zoo também, no zoológico, deve ter zebra, né? Não sei. Faz muitos anos que eu não vou no zoológico, mas talvez tenha. Ok. Thank you, Clara. Rafa Vasconcelos. Hello, teacher. Hello, Rafa. Tell me about your animal. Cat. 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 Cat is a domestic animal. He is very beautiful and can never. A cat can make to the one thousand different children. A cat can make to the one thousand different children. One thousand or one hundred? One hundred. One hundred. Okay. On one hundred different children. Wow, it's a lot. And Rafa, do you like cats? Yes. Yes. Do you have a cat? No. No. But do you want to have one? Yes. Yes. Okay. And why did you choose a cat? Because I like it and she is many beautiful. It's very beautiful. Yes, I agree. Very beautiful. Yes. Thank you, Rafa. Very good. Hello, Maria. Maria travou? Travou Maria. A gente pensou se a Maria estivesse fingindo que está travado? Não seria engraçado? Olha que esperta. É a cara dela. Eu aposto que ela fez isso. Bom, vamos ver se ela vai conseguir voltar, tá bom? Enquanto isso, Ana Luísa. Você já falou? Não, né? Então, vamos. Ela está com o microfone. Agora foi. Sim, eu pensei que você não ia me chamar. Ah, tá bom. Meu animal é o rabbit. O animal é o cachorra, o cachorra, o cachorra e o cachorra. O cachorra é o cachorra. O cachorra é o cachorra. O cachorra é o cachorra, o cachorra, o cachorra, o cachorra. O cachorra é o cachorra, o cachorra. the identification of the traits okay nice and anna why did you choose a rabbit because i think they could they are okay do you have a rabbit in your house no no do you want one yes yes okay nice thank you anna very nice camilla hi hello camilla tell me about your animal bear bear tell me about bears where live in north is south america european as a hair camper and your character of mother bears with large barks which is so the light the laundry is not small hundreds years and the pain which five hundred no vertees i don't know how to speak with the words it is a word that is not entendi. É, eu lembro que a tradução era, tipo, aquelas garras, sabe? Aham, como que tá escrito aí? Só letra pra mim. N-O-N-V-T-R-A-C-T-I-L-I. Já me perdi. Bom, enfim, ok, já me perdi no que você tava falando. N, ok, depois já perdi. Ok. Camila, why did you choose a bear? Why did you choose? Por quê? Eu acho eles fofos, mas ao mesmo tempo eles dão medo. Eu não queria a coragem de encher ele pra perto, mas eu acho ele muito fofo. Ok. Yes, I know, it's true. Nice. Ok. Bom, só falta aqui um minuto pra acabar a nossa aula e aí falta a Maria, a Marcela e a Isa, né? De resto, todo mundo falou, certo? Muito bem. Então, o que eu vou pedir? Eu vou pedir pra que a Maria, pra que a Isa e pra que a Marcela me mandem um áudio no WhatsApp me contando sobre o animal delas. Ok. De nada? Ok, Maria? Ok. Muito bem. Maria, a gente ficou fazendo graça com você a hora que você saiu, que você ficou travada. Aí eu falei, ih, para, eu acho que a Maria, na verdade, tá fingindo. Ela fingiu que travou só pra não falar. Você não me engana, Maria. Muito bem, gente. Então, ó, um bom dia pra vocês e a gente se vê na TV. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.